E aí galera essa é minha rx 125 79 o primeiro dia é eu tô testando a moto né mecânico estamos finalizando a moto aí então tem muito fazer pule motor enfim ajustes para caramba mas a primeira primeira voltinha de teste com a moto fazendo aí ó a ideia dela deixei a moto bem a minha moto é ano 79 deixei bem com essa ideia de moto antiga daquela época lá E aí ó